Fala pessoal, tudo bem com vocês meus queridos? Privilégio você aqui comigo e bora para mais um vídeo no canal Gostaria hoje de compartilhar com você um detalhe bem legal do UpTSI E sempre as pessoas me perguntam, falam Rodrigo, eu vi que você tem um celular ali do lado do carro Qual que é o aplicativo que você utiliza ali no vídeo? Na verdade esse é um aplicativo próprio do Up, tá pessoal? E ele se chama, como você pode ver aqui, deixa eu dar o foco na imagem Exatamente esse, Maps Mais More aqui, tá? Então esse aplicativo é próprio dele E ele tem algumas funções aqui que eu acho bem interessante Por quê? As funções que a gente tem aqui, no painel multifunções do Up Temperatura, tempo de viagem, consumo instantâneo, consumo médio Tudo isso aqui, autonomia Ou seja, todas essas informações que a gente tem Exceto o Km aqui, né? Que ele não aparece, tá? E a velocidade Então é bem legal porque esses dados que a gente tem do MFA Eles são transferidos aqui para o aplicativo Vamos abrir ele aqui Para você ver aqui como que é Então você clica, ele tem essa interface, né? Então aí ele já vai iniciar Quer ver? Ele demora um tempinho, tá? Inclusive quando você baixa ele Ele faz a atualização, tá? E aí, perceba aqui que no Composition Phone Eu também tenho como acessar os dados do aplicativo aqui Através, tá? Do próprio Composition Phone Então, por exemplo Eu quero os medidores, né? Que por exemplo, se eu clico aqui, ó Ele abre essa interface de dados do motor Como o carro está desligado Ele está com RPM zero Depois a gente vai dar partida para mostrar para você Tá? E aí, às vezes você quer mudar Mas sem fazer o touch Porque se você vier aqui, ó Ele tem essa interface que você consegue pular para outros lados Por exemplo, consumo atual Se você clicar nele aqui É... aqui embaixo, perdão Ele já te mostra alguns outros dados Que é bem interessante Quantos km você rodou Quanto tempo você fez de viagem Qual foi a média de velocidade E quantos km por litro seu carro fez Tá? Isso é... você tem essa possibilidade Desde a partida e longo período Se você clica aqui, ó Ele está me mostrando a média Porque aqui, na verdade, essa média é Se eu olhar aqui, ó Vou mostrar para você É exatamente essa daqui, ó Eu consumo 1 E aí eu vou para o consumo 2 Olha lá, ó 12.7 Que é exatamente essa daqui Que é o período longo Que eu não zerei ele Agora, se você deu a partida no seu carro, né? E você foi andar Ele vai ficar registrado Nesse aqui, ó Tá bom? E esse daqui é só se você fizer o zero Por exemplo, vamos fazer o zero aqui, ó Então eu vou zerar esses dados aqui, ó Agora ele está 1.377 42 horas Tá vendo? A média total do up De tudo que eu utilizei ele Ele está fazendo 12,7 km por litro Tá bom? E aí, vamos fazer o seguinte Vamos zerar ele aqui, ó Vamos ver se a gente pega as duas telas aqui Deixa eu ver a claridade aqui Legal, acho que, ó Vou zerar Olha lá Zerei Você percebeu, ó Inclusive, ele zerou aqui Agora, nesse momento Se eu for andar com o carro Ele vai registrar esses dados E aquele 2, né? Que seria esse histórico de média 2 Ele vai registrando aí Vai ficando na memória Tá bom? Então eu gostaria de compartilhar com você Bem legal esse aqui Eu achei bem interessante Deixa eu só voltar aqui É... Pra velocidade Deixar ele aí Legal Agora vamos ver uns outros pontos aqui Que eu também acho que é legal Então a gente falou sobre os dados de consumo, né? Aqui ele mostra pra você O que você tem no tanque O que você vai rodar Ainda Tá? Então como você pode ver ali, ó Tem um pouquinho mais que meio tanque Ele me indica que eu vou rodar 370 km ainda Tá bom? E nessa teclinha aqui Ele te dá acesso Por exemplo Se você tem música Ele vai te dar o acesso Pra você escutar seus áudios aqui Temperatura Ele mostra esses dois aqui, né? Essa temperatura E aqui Se você quiser só manter o RPM Você escolhe uma das funções Ou as duas Se você clicar aqui Ele mostra as duas Se não Você escolhe Por exemplo RPM Ou temperatura Pra manter nessa telinha aqui Tá? Ele tem outras funções aqui É... Relacionado Por exemplo Aqui que eu acho legal Mostrar pra você Se eu clicar aqui, ó Perceba o que vai acontecer Tá vendo? Mesmo eu acessando As funções Através do Composition Phone Ele muda As funções Do aplicativo E é bem legal, né? Aí você quer ter os dados Por exemplo Aqui do carro Então vamos ver Eu vou apertar aqui Olha lá Ele mostra aquela função Que a gente estava olhando Ah, Rodrigo Eu quero ter Por exemplo As funções de De indicadores Igual a gente estava vendo RPM Temperatura Então eu vou clicar aqui, ó Minto Fiz errado aqui, pessoal Essa daqui, ó Aí cliquei errado No botão aqui Porque eu estou olhando Uma coisa E filmando aqui, né? Então essa daqui Aí ele mostra Essa outra parte Para você Essa primeira Deixa eu ver É aqui para você configurar Essa daqui É o que ele te apoia A você melhorar o consumo Tem uma pontuação aqui Na verdade eu nem Utilizo esse Mas é assim Quando você deve Passar a marcha O Up Quando você está Com a marcha engatada Ele mostra para você Lá no painel Qual marcha você está E aí o que é interessante Ele mostra uma setinha Também A hora que você deve Passar a marcha Para questões de economia Então esse aplicativo aqui Ele te ajuda E aí ele vai te dando Uma pontuação Tá bom? É bem legal Tá? Então tem essas funções Que a gente viu aqui No Composition Phone Tá? Você consegue ter esses dados E também diretamente No próprio aplicativo aqui Né? Eu basicamente Uso mais essa função aqui Né? Que é a função que eu gosto Tá? De ver Vamos por exemplo Vamos dar uma partida No Up Aqui agora Aqui Vamos ver aqui Vamos ver a hora Que ele der a partida Lá no Também a gente consegue Ver no aplicativo Deu partida Olha que legal Então aqui A parte analógica Né? Do RPM Do motor E aqui a gente tem A interface Digital Eu acho que fica Bem legal Tá pessoal? Eu gosto Né? Eu gosto Dessa parte Digital Assim Acho que dá E a noite É Eu acho que ele fica Bem legal Ele orna Aqui com o painel Sabe? As cores Eu gostei das cores Ficou uma cor legal Era um aplicativo Ele era um pouquinho Diferente Esse modelinho Que atualizou Ele ficou legal Porque ele ficou Azulzinho Então eu mudei A cor aqui Ficou bem legal Tá? Aqui ainda Né? Só um detalhezinho Ele mostra aqui Bateria Hora Sinal do telefone Tá? Mas É só pra você ter uma ideia Porque Bastante Bastantes pessoas Me perguntam Inclusive Né? Se você andar aqui Ó Ele tem outras funções Então Rádio Dados de condição Que é aquele que a gente tava Às vezes você quer acessar Os dados de telefone Então você clica aqui Ah Navegação Né? Que ele vai te ajudar No GPSzinho Então ele tem integrado Você configura Baixa ele E você configura Mas honestamente Né? Eu prefiro usar Diretamente Aí o Waze Ou propriamente O Maps Né? Que você Eu gosto bastante Do Maps Eu uso bastante O Maps E o Up Tem essa particularidade Desse suporte Que pessoal Preciso dizer pra você É Eu utilizo o suporte Pra fazer as filmagens Dos nossos vídeos Né? Muitos Aqueles que a gente Tá dirigindo E a cada aí Digo pra você Dois meses Eu tenho que comprar Um suporte novo Porque ele para Ele perde a A elasticidade dele Então ele deixa De grudar Tá? E esse daqui Esse suporte E assim Ele tem uma Dinâmica Muito legal Pra você trabalhar Pra você Rotacionar ele Pra onde você quer E é muito fácil De usar Muito legal Aqui pra você Manipular ele Ele faz um pouquinho De barulho Né? Aqui Mas assim Nada que chegue A incomodar Mesmo Entendeu? Até porque ele dá Uma trepidazinha Aqui quando você Pega buraco Né? Então ele Ele tem esse balanço Aqui Mas eu gosto muito Eu acho que Deu até um tchanzinho Aqui no painel Consome muita Pouco Né? O consumo É muito baixo De bateria De você Tá utilizando O aplicativo Não tem aquele detalhe Assim de dados Né? De consumo de dados Que chupa a bateria Rapidinho Tá? E aí a tela Do Composition Phone Ela fica nessa Sistemática Aqui ó Né? Deixa eu ver se eu Consigo pegar uma imagem Aqui que não atrapalhe O reflexo Ele fica nessa imagem Que você tá vendo Se você quiser sair Por exemplo Pra rádio Você pode sair Aqui ó Eu já Ele já ligou O rádio normal Aqui ó Tá vendo? Você não precisa Ficar só naquela tela Então ele tem Algumas opções E ele Funciona Tudo Belezinha Muito bem Pra conexão É muito rápido Você ligou O carro Aqui Virou a chave Ele já Busca rapidinho E funciona O aplicativo É bem legal Eu gosto Bastante Né? Porque eu gosto Às vezes Você dá Acelerada Você vê o RPM Da parte digital Aqui né? É bem legal Mas é isso Meu querido Gostaria de compartilhar Com você Porque sempre tem Alguns amigos Que questionam Né? Rodrigo Mas isso aí Eu tenho Com meu carro Também Algum aplicativo De celular Na verdade Isso é próprio Do Up Tá? Gostaria de compartilhar Com você Beleza pessoal? É um detalhe Que eu achei Legal Por exemplo Né? Você pega O Onix Ele já tem Uma interface Uma multimídia Bonitinha Como o Up Não tem Eu achei Que ficou Bem versátil Isso daqui Ficou bem legal Porque às vezes Você não quer Aquela telinha Aqui né? Você não quer Ela Chega um momento Você fala Não Não quero Tá atrapalhando Aqui de alguma forma Não sei Você tem a possibilidade De tirar Esse aqui Eu achei Que ficou Muito legal E legal Que recebe Atualizações Então já é A segunda atualização Que eu recebo Que ele muda A carinha Aqui do aplicativo Eu achei Que ficou Bem bacana Beleza pessoal? É isso aí Meu querido Para o nosso vídeo Não ficar muito extenso Vou ficando por aqui Se você não é inscrito Se inscreve no canal Deixe seu like Seu comentário Faz a diferença Para nós Um dia Abençoado Para você e sua família Até mais Tchau Tchau